Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje nós vamos fazer um... voltar a fazer unboxing. Tem aí bastante tempo, né? Desde que eu postei o meu último vídeo, já tem um mês, e eu pretendia fazer esse vídeo na semana passada, mas eu acabei pegando H1N1, tive aí a semana toda muito ruim, agora estou me sentindo melhor, então resolvi fazer o vídeo. Bom, eu tenho duas caixas aqui para abrir, as duas são do mesmo lugar, são da Focco Fendai italiana, uma delas me chegou tem um mês, e a outra me chegou tem mais tempo, mas eu até hoje não tinha aberto, guardando para abrir aqui no vídeo do canal. Mas antes dessas duas caixas, eu vou mostrar um pouquinho de material que me chegou também, em pacotinhos pequenos que eu já abri, para ganhar tempo, e eu vou mostrar aqui do que se trata. São só... são quatro vinis e um CD. Esses primeiros que eu vou mandar me chegaram da Centurimidia alemã, e o que veio nesse pacotinho da Centurimidia alemã foram os relançamentos do Afflicted da Suécia, que antigamente era conhecido como Afflicted Convulsion, na época das demos, quase todas as demos, eles se chamavam Afflicted Convulsion, e aí simplificaram o nome para Afflicted. Bom, esse aqui é a compilação, esse aqui é o mais precioso, é a compilação das... uma compilação dupla, com todas as demos do Afflicted, Afflicted Convulsion. São uma, duas, três, quatro, eu acho que são cinco, seis demos. Eles gravaram muita coisa, né? E isso aqui é um material, assim, muito procurado, é um material muito procurado por colecionistas, principalmente porque ele nunca havia sido lançado oficialmente em CD. Ele ficou esse tempo todo aí, né? O material deles é do final dos anos 80, começo dos 90, ficou aí esse tempo inteiro. Mais de 30 anos demorou para que finalmente essas demos fossem relançadas, né? É até um pouco surpreendente porque hoje em dia se relança praticamente demo de qualquer banda, né? As bandas mais desconhecidas, às vezes não usamos um material que não tem nenhuma relevância. E o Afflicted, o Afflicted Convulsion, que é uma banda muito importante naquele cenário sueco de Death, Death, Grind, da virada dos anos 90, até hoje esse material de demo deles não havia sido relançado. Finalmente aqui está, numa edição dupla, muito bacana, da Century Media, uma compilação com as demos do Afflicted Convulsion. E, assim, para quem não conhece, esse aqui é um Death, Grind, um pouco, às vezes, até, assim, heterodoxo, né? Tudo, tem umas coisas um pouco diferentes, quase que umas coisas, assim, até meio distônia, às vezes. Mas, assim, é muito radical, é uma banda muito porrada, muito violenta. E mesmo se você for o cara mais radical, assim, como em geral eu sou pra Death, Grind, pode ir sem medo, viu? Porque esse material aqui, apesar de ter, às vezes, uma outra coisa, assim, meio heterodoxa, no geral é um negócio muito porrada, muito violento, muito pesado. É, o Afflicted Convulsion. E, assim, eu gosto tanto desse material que eu fiz questão de pegar também o lançamento em vinil. É a mesma coisa que está ali, é um vinil triplo, esse aqui, é uma edição limitada, colorida, lilás, o vinil. Eu não vou mostrar aqui porque eu ainda não abri, eu tenho esses fetiches, né? Eu nem sempre abro as coisas, eu tenho coisa aqui na minha coleção, por exemplo, que já tem anos e ainda está fechada. Eu tenho muitos toques com esses negócios de coleção. Eu não abro, assim, só pra... Chegou e eu abro pra ver e tudo. Às vezes eu não faço isso, eu sou muito metódico com esse negócio. Metódico ou cheio de toque, né? E é gatefolded, né? Aqui dá pra ver, ó, que é gatefolded. É tripla essa versão, é tripla. Versão muito legal. A Century Media. Bom, tá aqui, então, o vinilzinho e o CD. E eu peguei também, eles relançaram o Debi do Afflicted, Prodigal Son. Puta disco, puta disco de Death Grind. Também é a mesma coisa, às vezes tem um pouquinho de invencionismo, é heterodoxia aqui e ali, uns riffs, assim, que não são de death nem de grind. Você não sabe nem muito bem de onde que veio o riff, parece às vezes stoner, parece às vezes até um pouco classic rock mesmo. Mas, assim, no geral é uma banda bem violenta e esporrenta de Death Grind. Apesar deles terem essa foto aqui, que parece uma banda de hippie, né? Parece uma banda hippie. Mas, assim, cara, não se enganem. Isso aqui é Death Grind bem brutal, o som deles. Prodigal Son, esse vinilzinho aqui eu acho que é... Ah, não, aliás, eu falei uma coisa, mas é o contrário. Esse aqui é aquele lá e aquele outro lá da coletânea é vinil preto comum. Eles não lançaram em... Até onde eu pude achar, assim, eles não lançaram em versão colorida, né? Porque, assim, eu sempre dou preferência a versões coloridas de vinil, eu acho mais legal. E eles também relançaram em CD. O Prodigal Son relançaram em CD. Eu só não comprei e não tô mostrando aqui, porque esse eu já tenho a First Press mesmo, lá de antigamente. Então não teve por que eu comprar de novo esse negócio, né? Bem, isso aí era o que chegou da Century Media. Agora eu vou mostrar mais dois vinis que também me chegaram da Foco of Endire, mas eles chegaram numa caixinha separada, que só tinha esses dois vinis, então eu já abri a caixa e já vou mostrar aqui o que que é. Esse aqui é um hotel bem bacana, hein? E demorou também pra sair. Tem uns negócios que estão enrolados, né? Não sei por que ficam tão enrolados. É o Viabohrent, da Noruega, que antigamente era conhecido como Abohrent. E aí depois, por causa do Abohrent, na Finlândia, eles trocaram de nome pra Diabohrent. Bem, é uma banda razoavelmente conhecida no underground, eles lançaram um EP pela famosíssima Seraphic Decay Records, o Death Rides at Dawn, lembrei o nome, que é um EP muito legal, um dos EP que eu mais gosto da Seraphic Decay, sempre foi uma banda que eu tive muito carinho, esse, da Abohrent, eles são da Noruega, aqui tem uma foto dos caras. Engraçado, né, pessoal? Olha a diferença, por exemplo, do vocalista, né? A identidade visual deles não estavam nem preocupados com isso, né? Olha o jeito que é o vocalista, né, com uma postura mais radical, assim, e olha o do lado dele, o guitarrista, parece que tá pra uma banda de rock, né? Indie rock, alguma coisa assim. Bem, a nota curiosa é que esse cara aqui, que é o Stian Ocultus, ele chegou a fazer parte do Mayhem, num período pequeno aí, mas ele chegou a fazer parte do Mayhem, esse Stian Ocultus. E a outra coisa interessante é o seguinte, ele era o coproprietário daquela loja que o Euronimus tinha na Noruega, né, o famoso Helvete. Bom, mas independente desses detalhes, é uma banda muito legal, o Daya Bohr, finalmente saiu agora a compilação do material deles, mas com o material completo deles, tem aqui a demo deles Ocultus Brujeria, de 1990, um one track demo He Riesel de 90, um ao vivo deles, que é um ao vivo que foi lançado em demo, isso razoavelmente rolou no underground, esse live de 90, lá na própria Noruega, e aliás, eu falei que era um one track, não, são two tracks, esse Rehearsel de 90 tem dois tracks. Mas eu falei que é a discografia completa, né, mas estranhamente não é, porque tá faltando aqui exatamente o EP. O Death Rinds at Dawn, não tá aqui, não tá incluído, deve ter tido algum problema de direito autoral, né, Então eles lançaram essas demos e esse Rehearsel que tava inédito. Mas, enfim, mesmo assim, independente de não ter o EP, né, vale muito a pena esse vinil, há um gatefold bem legal, tem eles tocando lá. Olha lá, inclusive o vocalista, eu acho que tá de Corpse Pant, né. Olha só, cara, fica... Eu acho um pouco engraçado essas bandas que tocam assim, porque parece que, assim, não tem coordenação nenhuma entre os integrantes, né. Um cara de Corpse Pant, o outro veio com... Tava tocando antes na bandadinha de rock dele e já foi direto pro show de Black Metal. Nossa, que engraçado, né. Aqui, ó, olha que legal. Bem cuidadinho. Tem aqui o encarte com... Com as reproduções das demos. Esse material aqui foi lançado pela Nuclear War Now, dos Estados Unidos. E, pelo que eu vi até agora, isso não saiu em CD. Só tem essa versão em vinil gatefold. E o vinilzinho aqui também é... Como eu gosto, ele é colorido. Um Swamp Green, uma coisa assim. Eu acho que é assim que eles... Eles rotularam isso, Swamp Green. E aqui tá o Ocultos, né. Aí no centro. No label central do disco. Bem, então, um lançamento muito bacana. Esse Diaborent, Diaborent, Norwegian Death Metal. É bem misturado o som. Death, Thresh, Black. É um som assim que transita aí nesses estilos todos. Bom, e um outro vinil que veio nesse pacotinho também pra mim. Uma coisa bem... É um bootleg. Eu não costumo comprar bootleg. Não costumo. Mas esse aqui eu achei tão interessante que eu comprei. E é um bootleg bem espartano. Não tem... Só tem a capa. Não tem encarte. Não tem maior informação e tudo. Mas nem precisa de maiores informações. Porque o bootleg é conhecido o bastante pra não precisar se falar nada sobre ele. Exatamente. É a famosa demo do Metallica No Life 2 Leather de 82. É a famosíssima demo do Metallica. Talvez seja... Talvez seja a mais famosa demo de metal de todos os tempos. A que foi mais copiada, mais pirateada, mais divulgada. Foi essa demo aqui. No Life 2 Leather de 82. O Metallica até tem uma demo anterior a essa, chamada Power Metal. Que foi gravada uns meses antes dessa aqui. Mas parece que teve pouca distribuição e tal. Aqui ficou conhecida mesmo e teve distribuição no mundo todo. Principalmente no circuito de Tape Trade. Foi essa aqui. No Life 2 Leather. Aqui lá atrás é uma reprodução do que seria, né? A demo original. Não sei se é também. Eu nunca vi essa demo original. Não sei se isso é de fato. Se dá pra confiar que isso aqui é a reprodução mesmo. Ou se é o que o cara conseguiu. Sei lá. Pra fazer esse bootleg, né? Não sei. Mas o que você tem aqui são... São sete faixas que depois estariam incluídas no álbum de estreia do Metallica. O Kill Them All. Tem Hit The Lights, The Mechanics, Motor Breath, Seek & Destroy, Metal Militia, Jumping The Fire e Phantom Lord. Isso aqui é muito clássico, né? E pra quem não conhece essa demo do Metallica, aqui eles ainda não tinham o som do Kill Them All. Aqui eles estavam numa... Entre o som do Kill Them All e o que as bandas inglesas faziam da New Wave of British Heavy Metal. Tipo Diamond Head, Blitzkrieg. O som do Metallica ainda estava na transição. Não estava maduro ainda nessa demo. Então as versões que tem aqui são mais porrada do que a New Wave of British Heavy Metal era, mas ainda não são exatamente aquele trash do Kill Them All. São faixas menos... Os arranjos e a sonoridade em geral é menos ardida do que ficou aquele trash do Kill Them All. Eu gosto muito dessas versões mais antigas. Eu acho que tem um espírito mais de New Wave of British Heavy Metal que eu acho legal. Inclusive o James Hatfield aqui, ele estava tentando mais cantar na linha dos caras da Inglaterra. Então às vezes ele... Até sou um pouco engraçado assim, que ele tenta dar uma... Tenta assim dar uns agudos ou sustentar umas notas assim mais difíceis. Meio que assim no estilo do Brian Ross ou alguma coisa assim. E que depois, já no Kill Them All, ele praticamente abandonou esse negócio e ficou com aquele estilo mais gritado mesmo, né? Que é o estilo clássico do James Hatfield. Mas enfim, muito legal. Muito legal isso aqui. A clássica demo No Life To Leather do Metallica em vinil. Um bootleg, né? Claro. Bom, visto isso, visto isso, agora vamos abrir a nossa primeira caixa mesmo da Focal Fandar. Vamos lá. Essa aqui. Tá pesada essa caixa. Essa caixa eu comprei um monte de coisa. E essa caixa teve uma larga história. Ela veio, a Receita criou o caso e devolveram. Voltou pra Itália e essa coisa. Demorou séculos pra chegar lá de volta, pro cara me mandar de volta. Então assim, isso aqui eu acho que eu comprei mesmo no fim do ano passado. Essa caixa. De modo que, inclusive, assim, vai ficar, talvez fique evidenciado aí durante o vídeo. Tem muita coisa que eu não me lembro mais o que eu comprei aqui. Assim, nem me lembro mais exatamente o que que era. Porque, inclusive, na Focal Fandar, eu compro muita coisa punk que eles indicam sem saber muito bem, sabe? Eu escuto, claro, né? Me parece legal e tudo. Mas sem saber exatamente o que que é que eu tô comprando. Então, assim, se eu disser alguma coisa que tá, assim, muito errada aqui sobre alguma banda aqui que eu olhar e não souber direito. Se eu disser alguma coisa que tá muito errada que pode acontecer, né? Porque eu faço isso aqui é uma coisa bem espontânea, cara. Eu não preparo nada pra abrir essa caixa. Eu nem olho lá o que que é que eu tinha comprado mesmo. Não. Eu faço um negócio que eu gosto que seja bem espontâneo. Então, eu acho que é isso que eu senti de abrir caixa. Senão eu já abria antes e mostrava, né? Só o conteúdo já. Já olhava tudo antes. O negócio de você fazer um unboxing é isso. É uma coisa espontânea, né? Então, assim, pode ser que eu cometa alguns erros factuais aqui. Eu já vou avisando. Se eu falar alguma bobagem muito grande e depois eu perceber na hora que eu for editar, aí eu vou fazer correção aí nos comentários, que às vezes eu faço isso, né? Bom, então tô tirando aqui. É que tem coisa pra burra aqui dentro. Tá bem protegida, né? Eles têm essa coisa da Focalfané, eles sempre usam uns sobressalentes que eles têm de vinil pra forrar a caixa. Eu já tenho vários guardados aqui sobressalentes de cover de vinil. Aqui é o Death Militia. Death Militia. Eu até tenho esse Death Militia. Bom, é... Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui na caixa. Não, acho que não tem. Tá. Então vamos lá. Vamos começar a abrir os pacotinhos. Ó, ele mandou esse anten que tava dentro da caixa. Tem esse. Tem esse. Tudo isso é vinil. Eu compro muito vinil. E tem isso aqui. Isso aqui eu acho que deve ser CD, né? Tá com caixa? Quer CD? Vamos ver. Vamos começar com ele. Botar esse aqui pro lado. Vamos ver. É. São CDs. Não vai ver os CDs. Hum. Ó, já já não sei o que que é isso aqui. Toxic Stent. Toxic Stent. Foi alguma... É da Bizarre Lepr. Bom, não. Isso aqui, pela capa, a gente já viu que isso aqui é um splatter, né? Ou Gore Grind. Né? Ou Gore Grind. Mais provável que seja Gore Grind. Lançado pela Bizarre Lepr. Que é um selo especializado, né? Tchepo, né? Esse tipo de coisa. Isso aqui foi alguma coisa que eu ouvi lá no site da Focofenda. Achei legal e peguei. Isso aqui, com certeza, é um Gore Grind. Pelo nome dos caras aqui, eu tô vendo que eles são... Que eles devem ser americanos. É. Ó, é isso. Toxic Stent. Eu não sei o que que é isso direito, não. Se alguém souber, me fala aí nos comentários. Faz todo jeito de ser Gore Grind. E se tá aqui é porque eu ouvi e gostei. Senão, não teria contado nada. Bom, vamos seguir. Ah, agora sim. Isso aqui eu sei o que é. Olha só. Compilação. Lançado pela própria Focofenda. Sai do material do Inset Warfare. Inset Warfare. Banda de Grindcore americana. Puta banda. Puta banda de Grindcore. É um CD duplo. Acho que tem o material todo deles aqui. Eles lançaram full, né? Acho que até mais de um. Pelo menos um full aí eu tenho. Acho que tem mais de um aqui. Demo. No Release Track. Compilation. Split AP. Split AP. CD2. É, Split. Eu acho que é uma compilação do material deles. Esparso de EP, demos e esse tipo de coisa. Eu acho que os full, pelo menos um eles têm. Não me lembro se eles têm dois ou mais. É, tá fora. Isso aqui é uma compilação de material esparso. E vem um DVD também de São Francisco, 2007. 2007. Ah, que bacana, cara. Massa que você pega isso aqui. Todo o material esparso do Inset Warfare, você pega num lugar só. Nessa compilaçãozinha que ainda vem com um DVD bem bacana. Lançado pela Focal Fendi. Cara, Inset Warfare. Grand Core de primeiríssima qualidade americana isso aqui. Dos anos 2000, né? Não é assim uma banda lá antiga. Não, mas... Enfim. Nós já estamos em 2023, né? Eu falo assim, né? Fica parecendo que... Mas assim, uma banda de 2007, 2005 já é bem antiga, né? Mas eu digo assim, não é uma banda daquelas clássicas do Grind, né? Dos anos 90. O que mais? Ah! Puta que pariu, cara. Agora... Agora realmente... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Puta que pariu. Compilação com as demos também. Aquilo que eu falei do Afflicted Convulsion ali, Afflicted, se aplica também a isso aqui. Isso aqui é o Disharmonic Orchestra da Áustria. Banda clássica de Grind, Death Metal. Até uma coisa de Splatter também, né? Que gravou aquele split famosíssimo com o Pungent Stanch, que foi lançado pela Hugh Rake no comecinho dos anos 90. Eu acho que até... Eu acho que esse split, inclusive, é até anterior. Eu acho que é de 89 esse split, se eu não estou enganado. Bom, de um lado era o Pungent Stanch e do outro era o Disharmonic Orchestra, né? Cara, que banda superior, né? Esse Disharmonic Orchestra. Também, engraçado, se aplica um pouco aquilo que eu falei do Afflicted Convulsion. Panda muito, porrada, pesada, esporrindo e tudo, mas com as suas esquisitices. De vez em quando também tinha esquisitices no Disharmonic Orchestra. Isso daqui é uma compilação, tem todo o material de demo e AP deles. Que até hoje, pois é, estava falando do Afflicted Convulsion, era esse que era o fechamento. Também até hoje não tinha sido lançado. Até hoje não havia sido lançado a compilação com as demos dele, que são clássicas as demos. E nem o EP, né? Esses EPs, esses singles que eles lançaram. Tem duas demos e até, cara, né? Esse Disharmonic Orchestra, eu tenho a sorte de ter uma demo original deles na minha coleção. Inclusive, é essa aqui, Reckon for the Forest. É essa que eu tenho, eu tenho original essa demo do Disharmonic Orchestra. Bom, e tem também uns Rehearsal, Rehearsal que nunca foi lançado, que eu acho que com... Com música também, pelo que eu estou vendo aqui, música que não foi gravada posteriormente. Enfim, fantástico isso aqui, lançado pela própria Focke of and Die. Compilatório, eu acho que é duplo com as demos e EPs antigos do Disharmonic Orchestra. E, como uma nota, eu vi aí, eu acho que é... Quem que é que está lançando? Tem uma gravadora aí que está lançando os dois primeiros discos do Disharmonic Orchestra em CD aqui no Brasil. Agora, acabou de ser lançado. Eu acho que é a do... Jean Lupe, o Leandro Jean Lupe. Eu acho que é a gravadora dele que está lançando... É Dark Desires, né? A do Jean Lupe. É... Eu acho que é Dark Desires. Agora me deu um branco como é que é o nome da gravadora dele, mas eu acho que é Dark Desires. Eu até apresentei já aí um... Fiz uma apresentação dos... De uns lançamentos dele, tudo que ele me mandou. Enfim, é Dark Desires, do Jean Lupe. Bom, eu acho que é ele que está lançando. Não esse, eu acho que não esse, mas os dois primeiros, se não estou enganado. Os dois primeiros do Disharmonic Orchestra. Os dois primeiros full-length dele. Bom, vamos continuar vendo aqui quem é que mais tem. Agora é um... 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 Freeway Split de Goregrind. Lançado pela Grindfather. Tem o Grotesque Organ Defilement, o Gourmet, que é uma banda bem legal, esse Gourmet. É um Goregrind, se não estou enganado, do Canadá. É... E o Pomenary Fibrosis, que é uma banda super manjada, né? Um two-way... Three-way Split de Goregrind. Gourmet, lançado pela Grindfather. A Grindfather tem ótimos lançamentos, né? Nessa linha. Grind, Goregrind. Bom, seguindo... Um... Agora, uma banda que... Eu me lembrei aqui agora do nome, mas eu não sei exatamente o que que é. É a... É a compilação com as demos também. Essa banda chama... Belly Error. Belly Error. Foi lançado pela Bizarre Lepros. Eu acho que é uma banda razoavelmente recente de Goregrind. É, pelo... Pelo jeitão aqui, é... Não tem outra. É Goregrind. Os covers... Tem que correr do Carcass, do... Do Ulcerous Flag, do Regurgitate, do Guth. Outro do Ulcerous Flag, outro do Guth. Outro do Regurgitate, né? Deixo bem claro quem eles gostam. Então... É... Belly Error. Eu acho que essa banda aqui, se eu não estou enganado, É lá da própria República Tcheca. É uma banda, eu acho que razoavelmente recente, É... De Goregrind. É. Vemos 2014 e 2015. É. É uma banda recente. Eu ouvi lá e achei bem legal. Agora eu estou me lembrando melhor desse negócio aqui. É... Esse cenário... É... Checo, né? Além dos caras ter uma cena de black metal famosíssima, Com bandas seminais e com som muito particular, Eles também são muito fortes nessa coisa brutal, assim, né? Do Goregrind. Tem muitas bandas legais e muitas bandas importantes. E também no cenário de brutal death metal. Eles são bem relevantes, os... Os tchecos. Aqui. Um relançamento clássico dos anos 80 para o Driver. Stay Ugly. Aqui é da High Roller, esse lançamento. Esse relançamento. É um relançamento duplo. E ele tem... Além da gravação original, ele tem... Uma remixagem e ainda uma outra mixagem, que eu não sei o que que é. Tem três vezes o mesmo disco. É um CD duplo. Do Piledriver, né? Esse aqui é o segundo do Piledriver, o Stay Ugly. Eu, para ser bem honesto, esse segundo aqui, eu acho mais ou menos. Esse Stay Ugly. Acho mais ou menos. Ok. É um discoquei, tudo divertido e tal. Não tem nada, assim, muito... O primeiro deles, né? Que é o Metal Inquisition. Aquele sim. Aquele é foda. Aquele primeiro do Piledriver, né? E... Mas esse eu já tinha pego mais. Tinha pego há mais tempo. Já tinha sido relançado. Porque esse aqui ficou muito tempo sem lançar em CD. Tinha os bootlegs, vagabundo aí, que era o que eu tinha. E aí, nos últimos anos. Agora, finalmente, foram relançados dignamente esses gistos. O primeiro deles já tinha sido relançado, acho que há um pouquinho mais de tempo. Eu já tenho aí. Que é o, para mim, é o clássico, o Stay Ugly. E esse aqui é o... É o segundo deles, que é ok, mas acho bem inferior ao primeiro, né? Minha opinião. É o Stay Ugly. Bom, e o último CD que tem aqui... Ah, sim. Também é uma banda de goregrind lá da República Tcheca. Também é lançado pela... Pela... Bizarre Lepros. Esse aqui é um split da... Do Egor. Egor. É, seria Egor, né? Lá, tá? Da República Tcheca. Esse Egor é muito legal. Eu tenho outros discos dele. Eu vi que tinha esse split lá, um novo deles. Eles são bem prolíficos. Já tem... Então, lançam bastante material, assim, um atrás do outro. Uma banda bem interessante. E esse, eu acho, não é nem... Não é igual ao Rhynd, não. Isso aqui é splatter mesmo, old school. Ele tem um som mais old school mesmo, mais calcado em carcas antigo. E é um split com o... E o outro, eu nunca ouvi falar. Car... Passing... Steak... Rupture. Sei lá que porra é essa. Enfim. A outra banda, não sei o que é. Eu comprei por causa do Egor. É pezinho lançado. É recente. Eu acho que é um tema mais novo que o do Egor. Banda bem legal, hein? Você que curte splatter old school, dá uma checada nesse Egor da República Tcheca. Esse aqui, esse split foi lançado pela Bizarre Léplus também. Bom, acho que de CD, era basicamente isso que tinha. Eu comprei, mas foi vinil mesmo. Bom, eu tô vendo aqui que já tá dando 31 minutos. Então, pra os vídeos não ficarem já 30, já é longo pra esse formato de YouTube. Eu vou dar uma paradinha aqui e retomo no próximo vídeo, tá? Guardo vocês. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Obrigado.